O meu sonho de consumo como empreendedora é lançar lip kits. Se você não me conhece, meu nome é Mari Oliva, eu sou proprietária de uma marca de maquiagem e cosméticos chamada Bellas Garden. Minha maior paixão na maquiagem é contornar minha boca. É a parte da make que eu mais gosto de fazer, os lábios, e é a parte que eu acho que eu fico mais bonita. Então eu gosto de aplicar o lápis, esfumar o lápis, bem esfumadinho, e aí aplicar um batom um tom mais claro que o lápis que eu esfumei. Mas será que essa proposta do lápis é um pouquinho mais escuro que o batom iria vender? O que você acha? Preciso muito da sua opinião. Deixa aqui nos comentários.